A CIDADE NO BRASIL 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 Então aqui realmente a minha nota 10 Para todos os profissionais daqui E essa mãe também A mãe do Samuel Mandou a Neila Mandou um abraço para você E falou que pena que o filho dela cresceu Se não ia continuar aqui na casa Escola Tempo do Saber Se você em casa está assistindo É bom ressaltar o seguinte Não só de elogios que vive a escola não Vive também da sua participação E você aqui vai saber o quanto que é importante O seu filho ter dedicação aos estudos E você incentivar também Aqui na escola como é que é em relação aos horários Tem período integral e parcial? Trabalhamos com esses dois períodos E o integral é flexível Você pode fazer de acordo com a sua necessidade É importante dizer também, Bruna Que tem uma novidade para 2016 Conta para a gente Nós vamos trabalhar com colônia de férias em janeiro Então se você a partir do dia 18 de janeiro Se você quiser trazer seu filho para a colônia Será muito bem-vindo Nós vamos trabalhar em regime de semanal Então se você quiser contratar só uma semana Pode ser E não é somente para os alunos da escola Está aberto ao público Ah, que ótimo Preço especial para você de casa Então eu sei que como está difícil Um momento de crise Você tem que economizar Bruna, está difícil até colocar meu filho Em uma escola particular Você tem que prezar sempre na educação do seu filho Uma educação de qualidade E tem também promoção aqui na escola Para o ensino fundamental Temos sim A nossa educação infantil Vocês já sabem É de excelência Todo mundo comenta Agora nós queremos trazer você Que tem um filhinho na educação infantil No ensino fundamental Venha com a gente Que nós estamos com uma promoção maravilhosa Estamos com uma promoção maravilhosa Apenas R$ 2,99 Para matrículas até o dia 23 de dezembro Corra Venha participar da nossa escola Que você vai gostar Vai mesmo O endereço eu falo para você agora É Rua Tiradentes Número 80 Centro Numa rua sem saída Antes do Country Club Aqui as pessoas falam que é Pais Sandu Centro Mas é facinho de encontrar No final da rua A escola é linda Ampla Está esperando por você No período de férias O funcionamento é normal da Secretaria É, nós vamos fechar no dia 23 de dezembro Às 18 horas E vamos estar retornando No dia 4 de janeiro Então venha nos conhecer Que você vai conhecer Nossa proposta inovadora Trabalhamos com o sistema positivo de ensino Referência em todo o país Você precisa vir nos conhecer Precisa mesmo Casa Escola Tempo do Saber Aqui o seu filho aprende de verdade O nosso programa O TVC Shopping Tem muitas dicas Para você e para a sua família E claro Estou aqui com o Marquinhos Que é uma alegria só Para falar para você Que quer fazer as suas compras Para o Natal E Réveillon Porque você sabe Aqui é o supermercado da família Fala para a gente Marquinhos Sobre as ofertas e promoções Que aqui o sinônimo é De economia Esse é Bruna Verde Tudo bacana Mais um final de ano chegando aí Maravilhoso E você quer comprar Com conforto de qualidade Agora também A alegria É verdade Tem que abrir uma invadinha Né gente Vamos lá as ofertas Claro Já estou aqui anotando Vai pode falar Chegou o final de ano Preciso de Primeza farta Bacana O final de ano aí Com o preço aumentando aí Mas o nosso preço está bacana A gente vai falar para vocês Ó Pernil com osso Quilo R$7,99 Também Bacana de mais da conta Tá coisa até lá aí Pode ir Vai lá cima no caramba Só pode cair o preço É verdade Agora ó Peru Resende Quilo R$9,99 Bacana de mais da conta Mônese Pote R$500,00 R$2,99 Né Agora leite macuco Né Preço campeão Ai para fazer sobremesas Agora para essas festas De fim de ano Leite macuco Lito caixinha R$2,18 Pessoal Melhor preço R$2,18 É isso mesmo que você ouviu Hein Corra para cá Não está acreditando não Leite macuco R$2,18 Agora para terminar tudo A limpeza Bruna É brilhante Vamos limpar a casa toda Para deixar tudo bonito Para chegar as visitas E a mamãe cuida da casa Cuida do marido Cuida dos filhos Cuida de todo mundo Então lava roupa brilhante R$2,99 Pessoal Bacana demais Ah então vou deixar as roupas Perfumadas então E você de casa Não pode deixar de conferir também Os produtos que tem aqui No supermercado Para a sua ceia natalina Ou se já passou Natal Ou você quer entrar No Réveillon Quer viajar Aqui tem panetones Tem nozes Castanhas Tem tudo quanto é coisa gostosa Para você receber Quem você quiser na sua casa E pagando muito menos por isso Aqui você ainda pode parcelar Suas compras em quantas vezes? Ah três vezes Sem juros Sem acréscimo Pessoal E assim Nas compras acima de R$100 A entrega é grátis O endereço? É rua na Sartori Aqui no centro de Varginha O pessoal pode vir pela Ponte da Saudade Pode vir pelo Catacione Pode vir pela Alta das Brownies ali Pode vir pessoas de Nova Suíça De Amparo Vem para Nova Suíça Pessoal da área rural Vem para onde? Estrada Velha do Amparo Sendo Toledo Fazenda Bela Vista Pertinho da sua economia pessoal É para você Chegar aqui rapidinho Você do centro aqui São somente 5 minutos Mas a gente quer encerrar né? Desejando a todos um Feliz Natal né Marquinhos? Feliz Natal que Deus abençoe a todos nós né? É verdade Todo mundo em casa Jesus Teu Seja sempre parte da sua vida Sempre no seu coração Aquele reflexo do amor E a gente precisa viver com muito amor nessa vida né? É verdade O Marquinhos está representando aqui Todos os funcionários do supermercado Pepe e Gabriel Que agradece a você Sempre A vinda até aqui ao supermercado A escolha E você sabe Aqui você também faz parte da família Pepe e Gabriel Um beijo especial Feliz Natal Um ótimo ano Marquinhos Natal obrigado pessoal por tudo Estamos aí sempre É até eu vim aqui fazer as minhas compras No mini shopping Porque aqui tem uma infinidade de produtos Treme a tela aí Porque promoção é o que não falta aqui pra você Você não conhece esse espaço Esse mini shopping Mini shopping do seu Geraldo? Então vou apresentar pra você Olha a loja é ampla Super organizada Pra facilitar as suas compras Tem sandálias havaianas Tem toda a linha pra você decorar a sua casa Artigos também Super bacanas Pra agora Pro finalzinho do ano Árvore de Natal Ah Bruna Tô assistindo Já passou o Natal Mas tem todos os enfeites Pra você deixar a sua casa linda Para o Réveillon Eu não perdi tempo Corri pra cá Faça o mesmo Você vai encontrar aqui Presente Todos os preços Pra agradar Quem você quiser Porque aqui É o lugar certo Pra você E pra sua família Ah Me pegou no flagra Já comprei tudo isso aqui Então vamos para os destaques Os produtos que eu escolhi aqui Tenho certeza que você em casa vai amar Relógio pra você colocar na parede Pra enfeitar a sua casa Apenas R$29,99 É isso mesmo que você ouviu Ah Bruna Eu quero mais produtos Então tá Olha que lindos copos de vidro Coloridos Última moda Tendência Pra dar requinte Bom gosto E qualidade na sua cozinha Apenas R$22,90 Vem seis copos Também tem aqui Linha de cozinha Olha só Produtos de silicone São cinco peças Utensílios de cozinha Eu acho o máximo Vou tirar aqui pra você ver em casa Tá Tem assim ó Tem concha Tem espumadeira Tem colher pra servir Uma espátula Uma colher pra espaguete Ai 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 Não tem como você não cozinhar em casa Com lindos utensílios Como estes aqui Também quero falar pra você Desses potes São três potes lindos Tem um brilho diferenciado Tem diversas cores Apenas R$44,99 R$44,99 Ah Bruna Eu quero economizar Economizar Mas você quer dar um presente especial Pra quem você tanto ama Então aqui ó Lindo porta-retrato Apenas R$9,99 Apenas R$9,99 A estrela da sua vida ó Pode você colocar aqui Nesse porta-retrato E aqui também tem essa jarra linda Colorida Design moderno Ai eu acho super chique essa daqui Apenas R$24,99 Tive que colar ali Porque tem ó Tem vermelha Tem roxa Ai Tudo pra combinar com a sua casa Nós parcelamos aqui no mini shopping Suas compras Em até seis vezes Sem juros nos cartões Corra para o mini shopping E aqui toda a equipe O Douglas O seu Geraldo E todos os funcionários Desejam a você Ótimas festas Que Deus abençoe você Que em 2016 Você também venha para o mini shopping Que fica aqui Na vida de Júlia Antônio Tuller 193 Em Olaria Aproveite essa oportunidade E faça suas compras No lugar certo pra você Mini shopping Já é Natal aqui na Inova É isso mesmo De muitas promoções aqui pra você É uma loja linda Repleta de artigos pra toda a família E agora no período natalino Quem adora panetone Pode vir aqui correndo Este aqui gente Tem que é uma delícia Tem também o chocotone A parte de R$4,99 É isso mesmo que você ouviu Sacode a tela aí Quer dar um presente Mais do que especial Aquele amigo secreto Você quer economizar Então caixa de bombom Já vem embrulhadinha pra você A parte de R$8,99 Corra pra cá Corra pra cá Aqui também tem toda a linha Ferreiro Rocher Tem embalagens maiores Menores Um presente E tanto também Além disso Tem outros artigos Que você em casa vai adorar E vai correr Sim sim Vai vir rapidinho pra cá Porque eu quero falar o seguinte Aqui além da linha de descarnação Compartáveis Tem também artigos pra festa Sempre com descontos especiais Pra você No pagamento À vista Nos artigos pra festa Também no cartão de crédito Você pode parcelar Se você não conhece a Innova Vou apresentar pra você agora É uma loja ampla Replena de produtos Pra você que quer fazer a merender Vira do seu filho Já tá no período de férias Então tem promoção em biscoitos Também Biscoito Marilã A parte de R$1,59 Biscoitos Marilã A parte de R$1,59 A embalagem Tem diversos sabores Aqui tem a linha completa De bombonier E pra você que adora saborear Umas receitinhas gostosas Tem também aqui A lanchonete Você encontra aqui Tortas pra sua festa Você pode encomendar O kit festa Se você quer Uma coisa muito mais rápida E prática Tem também Pote de bolo Gente Que é um sucesso Pote de bolo Lacreme É um espetáculo São diversos sabores Tem também ali Do kit kat Tem de chocolate Tem chocolate branco São vários E tem feito muito sucesso Tem também mousse E pavês Ai, são deliciosos E além disso tudo Gente Os clientes aprovam O atendimento E os produtos Da Inova Aqui na Avenida Alberto Browne Desde que inaugurou Essa loja aqui A Renova Eu acho que as pessoas Não comprem outra loja Porque essa nova Essa loja aqui Ela tem Preço Uma eterna gratidão A seus fregueses O atendimento É de primeira As meninas aqui São maravilhosas O dono me doa muito Com ele É maravilhoso Tem um atendimento Primo Quer dizer Isso cativa Justamente o freguês E o mais importante Disso tudo aqui Compreendeu É que a Nova Renova A Inova Fica na Avenida Alberto Browne 127 No centro Em frente As lojas americanas Aproveite esta oportunidade Para economizar E agradar Quem você tanto gosta Inova Sempre surpreendendo você Eu adoro esse ritmo Do Natal Gente Que está contagiando Todo mundo E aqui em Olaria Tem uma dica Para você Que quer presentear Ou então Quer ficar bonita Ainda mais agora Para o verão Olha só Coyote Óculos de grau E de sol Já estamos aqui Em ritmo de Natal Com muitas opções Para você de casa Você é aquela mulher Mais tradicional É mais ousada Gosta de óculos espelhados Ah Aqui é o lugar certo Gente Óculos de sol Olha só Apenas 160 reais Gente Aqui é a linha feminina Aqui pessoal Aqui ó Já está aqui escolhendo Para ficar linda Para o verão Olha só Vai passear na praia Oi Nome de Jesus Tá linda Com óculos da coiote Da coiote Só comigo Só da coiote Tem que ser Como é que é seu nome? Zilda Zilda mora aqui em Olaria? Moro em Olaria Já escolheu seu óculos Está bonito Estou escolhendo Estou escolhendo ainda E aí vai presentear também? É Vou primeiro me presentear Depois então vou presentear Isso mesmo Ai coloca esse aqui Zilda Vem cá Vem cá Coloca esse aqui Que esse aqui é bem chique Olha só Esse aqui Zilda Olha só Esse aqui é o espelhado É super na moda Tem aqui o detalhe também Em onça Zilda Você vai arrasar em qualquer estação Menina O máximo E aqui também tem a linha Gente masculina A linha coiote Você já conhece? Não conhece? É uma marca super conceituada Em Friburgo E fora também Além de comprar o seu óculos Você enjoa da cor do seu óculos Da armação Aqui a Ivone faz a transformação Do seu óculos Pra que ele fique ainda mais fashion E você vai aparecer com óculos diferente É isso mesmo E aqui também tem a linha de óculos de grau Armação Também 160 reais Mas aqui você consegue um super desconto Porque tem armação a partir de 40 reais Ou então óculos de sol A partir de 80 reais Ah, você é uma pessoa que gosta de outras marcas? Aqui também tem Ray-Ban Auckland Tem tudo o que você precisa Pra você se sentir ainda melhor Aproveite Peça pro Papai Noel Ou pra você mesmo Compre presente aqui na Coiote São várias lojas Aqui em Larina Presidente Vargas Mas tem a loja de fábrica Que abre de domingo a domingo Que é pertinho do Hospital São Lucas E tem opção pra você No Cadima Shopping E no Friburgo Shopping Aproveite A Ivone, ó Ainda parcela suas compras Em até 6x sem juros Aproveite Veja o mundo Pelas lentes da Coiote O Estúdio Fotodesign É a sua agência de fotografia Aqui em Conselheiro Paulinho Também no centro da cidade Então, o nosso estúdio Ele é referência hoje, né Em cobertura de eventos Então, é referência Em cobertura de casamentos Aniversários infantis Books Aniversários de 15 anos Então, nós temos uma equipe especializada Preparada pra cobertura Desses eventos Equipamentos que a gente trabalha São equipamentos de alta definição Então, pra você ter realmente Qualidade nas suas imagens Porque é um registro Que vai ficar pra você Pro resto da vida Também tem um espaço Destinado aos bebês Aqui Tem uns álbuns Que vocês separaram Que são de aniversários Isso Você separou alguns Mostrares de aniversários Portfólios, né Que é um grande diferencial Do nosso estúdio também Então, a gente não trabalha Nos finais de semana Apenas com o DVD A gente tem os valores promocionais, né A mamãe quer fazer o aniversário Às vezes no dia mesmo Do aniversário do filho De segunda a sexta Nós temos os valores promocionais Pra entrega em DVD De todo o arquivo, né Já tratado E nos finais de semana A gente já entrega Os trabalhos também Mais completos, né Que são os álbuns já encadernados Então é um diferencial também Esses encadernados aqui Eles são todos diagramados Tudo com montagem A gente monta de acordo com o aniversário Então se a festa foi rosa Se a festa foi azul Então nessa parte também De diagramação é feita Né Aqui pelo nosso estúdio também E essa parte O cliente ele vem Ele aprova a montagem Se tá bacana Se ele quer modificar Algum item E vem com a maleta Vem as maletinhas Personalizadas também Com a impressão Da foto da criança Impressa no próprio couro Da maleta Que é um grande diferencial Também do nosso estúdio E tem também outros pacotes Tem esse daqui também Que vem com um DVD Esse pacote aqui Foi um lançamento, né É uma bolsa Ao invés de ser uma maleta Uma bolsa bem bacana também É um dos pacotes Que mais saem aqui do estúdio Porque esse pacote aqui Além de cobrir a festa em si A gente faz a sessão de fotos Que é o Smash the Cake Ai, explica pra gente O Smash the Cake São as fotos no jardim Que a gente leva a criança Pra estar comemorando o aniversário Montando cenário com bolo Ah, legal Com bandeirinhas, né Com teminha da festa mesmo Então esse ensaio antes Pra criança no dia da festa Não ficar Às vezes a criança quer brincar Ou às vezes Assim Com muita gente Fica chorando Então tem que ter uma atenção No ar dos pais A gente não consegue fazer tanta foto E esse externo A gente já consegue fazer um número maior de fotos Então esse álbum já entra Um Smash também E aquele da Júlia de um ano Isso Esse da Júlia É um dos modelos assim É encadernado também Só que de uma forma diferenciada Porque são fotos inteiras Então nós temos pacotes Assim dos mais simples Até os álbuns mais sofisticados Uhum Mas todos com a mesma qualidade Então não vai interferir E lembrando também Que no nosso estúdio Os eventos são sempre cobertos Por mim Ou pelo Diengles Que é o esposo da Jurgiane Diengles é um dos fotógrafos oficiais do estúdio Juntamente comigo também Então a gente não manda nenhum assistente fazer um aniversário Nenhum assistente fazer um casamento Então é uma empresa que realmente se preocupa com a qualidade do trabalho também pro cliente Expresam mesmo Eu assino embaixo Por isso você tem que ligar agora 2527-4715 Fazer um orçamento Pra que você, claro, tenha O profissional como a Jurgiane Na sua festa, no seu evento E também o Diengles Não perca tempo Pega o telefone agora e liga Claro, tem preço que cabe no seu bolso 2527-4715 Você está pensando em construir, reformar ou decorar A loja certa pra você é a Concreblock Agora a loja show A loja está mais ampla para o seu conforto Nosso setor de banheiros nós temos mais de 40 modelos de gabinetes Desses 40 modelos a gente tem várias cores Então a gente está passando em mais de 200 peças A gente está falando em muitos produtos Então sem dúvida nenhuma o cliente vai ter o produto que vai seguir legal no projeto dele Na construção dele, na obra dele Nós temos a parte de banheira, cuba Nós temos cuba de vidro, cuba de sobrepor, cuba de apoio Nós temos muito gabinete de vidro Louças, conexões sanitárias, vasos Então nós temos todos os tipos de vasos com caixa acoplada, comum Então você consegue fechar um banheiro muito bonito aqui Com os pisos e revestimentos, né? São mais de 400 modelos de pisos e revestimentos Hoje nós somos o maior showroom de pisos e revestimentos aqui da cidade, da região O cliente se enquadra muito bem no espaço Porque ele vai encontrar tudo o que ele precisa São muitas opções também de cozinhas prontinhas Para o pessoal levar para casa Isso, Bruna Nossa linha de cozinha é muito completa Nós temos toda a linha de gabinete Temos toda a linha de cooktop, forno tramontina Cooktop tramontina Pia de granito, pia de fibra E além disso, a gente tem toda a nossa parte também de decoração, né? Você sai daqui com a sua casa completa Desde a construção até o acabamento e decoração também Eu me encantei por esse aqui para colocar no jardim E tem aqui a poltrona de dois lugares Um lugar, a mesinha Você pode comprar separadamente Esse aqui para você colocar na sua área de lazer com a sua família Tem mesas de todos os tamanhos, tipos Para você enfeitar a sua cozinha também Isso, Bruna Como você mostrou aqui, né? Ao lado, a mesa da tramontina Essa mesa é muito legal Ela tem um excelente custo-benefício É uma mesa Numa madeira de reflorestamento Uma madeira que não vai se sofrer em pena Você pode pintá-la na cor que você quiser É um produto muito interessante Porque ela vem crua, né? Então você pode decorar Isso, é muito legal o produto Tem um excelente custo-benefício Ela fecha Então você precisa de uma mesa para o ambiente Você vai ter uma mesa certa Você olha uma mesa como essa Você pensa que vai ser Ah, vai ser um mil reais E não é, gente Trezentos e cinquenta e nove reais a mesa O banco sai por cento e trinta e nove reais Isso em dez vezes sem juros de cartão Dez vezes Esse preço por dez vezes sacode até lá, gente Porque é inacreditável Você também precisa de área de serviço Precisa dar uma renovada aí Tem muitos tanques Opção que não falta Adorei aqui, ó Tem de todos os preços Para todos os gostos E tamanhos de casa também Nós colocamos no mostruário, né? Toda a nossa linha de produtos Então se você depende de um tanque Geralmente você tem dificuldade Em encontrar um tamanho, né? O tamanho de acordo com o seu ambiente O tamanho de acordo com o seu apartamento Aqui você vai encontrar Porque são mais de vinte modelos Temos ele com gabinete Temos ele com coluna De louça, de fibra De mármore sintética Então vem que vai ter o produto certo Tem a área de jardinagem É, nossa área de jardinagem é muito legal A gente tem muito produto realmente Segue a linha da Japi Segue a linha da Tramontina De produtos Você ficou curioso Ficou curiosa para saber Onde fica a Concreblock A sua loja show Fala para a gente o endereço, Alexandre Fica aqui na Avenida Roberto Silveira Número 2142 Prado, Conselheiro Paulino Nosso telefone é 2522 9828 Uma coisa que é legal também Nós temos estacionamento aqui do lado É uma parceria com a Daflon, né? Ah, é legal A gente está aqui ao lado do Banco do Brasil E nós temos uma parceria com a Daflon Então nesse trânsito aí Está mais complicado com obras Então você pode vir Tem um estacionamento aqui do lado Que vai te dar o maior conforto Você pode parar o carro ali Vou na Concreblock Está tudo ok E também tem rapidez na entrega Das mercadorias Das compras Que vamos fazer aqui Rapidez na entrega Entregamos no Freebook Toda a região A gente faz tudo em 10 vezes No cartão sem juros Pode vir que tem negócio A gente negocia Tem negócio no Avista Pode vir que a gente negocia Então o site para mais informações É o www.concreblock Lembrando que no final É com K apenas, tá? B-L-O-K .com Corra para cá Com o Creblock Só que você cria Arquiteta o seu ambiente B-L-O-K marcha E o Arquiteta o seu ambiente Obrigado.